A partir do ano que vem, 100% dos recursos arrecadados com os royalties do petróleo serão destinados à educação. E veja também, Brasil passa a produzir mais um medicamento contra a AIDS, uma economia de 400 milhões de reais para o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. De olho no excesso de peso do brasileiro, um documento lançado hoje vai servir de base para criar formas de mudar hábitos alimentares e garantir uma vida mais saudável. Pesquisa desenvolve alface com 15 vezes mais ácido fólico que a convencional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff vetou nesta sexta-feira parte do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que trata da distribuição dos royalties do petróleo para contratos futuros. Também hoje foi editada uma medida provisória que destina, a partir do ano que vem, 100% dos recursos arrecadados com os royalties à educação. A gente fala agora ao vivo com a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff manteve quase todo o texto aprovado no Congresso Nacional e que diminui de 26,25% para 20% os royalties de petróleo destinados aos estados produtores. Para os municípios que produzem petróleo, esse percentual cai de 26,25% para 15%. Já para a União, que recebia 30%, passará a receber 20%. E os estados que não produzem petróleo vão ter aumento nessa participação dos royalties, que vai passar de 1,75% atualmente para, em 2013, 21%. Esse número chegará em 2019 a 27%. Para a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, essa mudança é importante para que haja uma garantia de uma distribuição da riqueza do petróleo para todos os brasileiros. Agora, um dos pontos vetados pela presidenta Dilma Rousseff foi a validade das novas regras para os contratos que já estão em vigência. Eles vão continuar com as regras atuais. Ainda hoje, também a presidenta Dilma Rousseff assinou uma medida provisória que determina que 100% dos royalties do petróleo sejam destinados para a educação. Além disso, 50% do fundo que é criado pelo dinheiro, pelos recursos provenientes do petróleo, também devem ser destinados para a educação. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, essa medida é um alicerce para o desenvolvimento do país. Todos os royalties, a partir da data e das futuras concessões, seja em terra, seja no mar, todos os royalties irão para a educação para a educação. Por que para a educação? Porque só a educação vai fazer o Brasil ser uma nação efetivamente desenvolvida. Ela é o alicerce do desenvolvimento. E se o pré-sal e o petróleo são um passaporte para o futuro, não há futuro melhor do que o futuro de investir na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, do conjunto do povo brasileiro. E o Brasil é hoje um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O produto é extraído pelas concessionárias que são obrigadas a pagar um valor ao poder público referente a essa produção. Saiba agora um pouco mais como funciona esse processo. Parte do valor arrecadado com a produção de petróleo no país é chamada de royalties. Na prática, royalties é um valor financeiro cobrado pelo proprietário para permitir o uso ou comercialização de um produto por terceiros. Todo valor arrecadado com os royalties fica com o poder público e é dividido entre união, estados e municípios produtores e não produtores. O pagamento dos royalties é feito mensalmente pelas concessionárias de petróleo à Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, até novembro deste ano foram pagos mais de 14 bilhões de reais em royalties. O Rio de Janeiro é o estado com maior produção de petróleo. Em seguida vem Espírito Santo, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo. E o Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, cresceu 0,6% no terceiro trimestre deste ano e alcançou mais de um trilhão de reais. O destaque ficou com a agropecuária, que teve alta de 2,5%, seguida da indústria, com crescimento de 1,1%. O setor de serviços se manteve estável. O ministro Guido Mantega comentou o desempenho do PIB. Estamos numa trajetória de recuperação da economia, de aquecimento, a trajetória é positiva. Ela não foi tão alta quanto nós esperávamos. Todo mundo esperava uma aceleração maior. Não veio, mas a economia está em aceleração. Quer dizer, a trajetória da economia é de aceleração e que vai continuar no quarto trimestre. Em função desse resultado, o quarto trimestre deverá ter um crescimento maior do que o terceiro trimestre. E assim, deverá continuar a economia para o próximo ano. De 4 a 6 de dezembro, representantes da sociedade e dos governos dos países que compõem o Mercosul se reúnem em Brasília na 14ª Cúpula Social do Mercosul. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações sobre o evento. Carolina, boa noite. Boa noite, Renato. O tema desta edição da Cúpula será cidadania e participação social. Quem está aqui para nos explicar mais sobre o evento é Marcelo Costa. Ele é assessor internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quais são as expectativas para esta edição da Cúpula Social do Mercosul? Boa noite. Boa noite, Carol. Temos melhores expectativas porque, como sabemos, nesse semestre o Brasil ocupa a presidência pelo tempo do Mercosul. E, além do processo oficial, temos também a parte da sociedade civil. Então, são cerca de 500 lideranças sociais dos países do Mercosul que pretendem estar em Brasília para trocar informações e fazer chegar ao chefe de Estado suas posições, suas críticas, suas ponderações e sugestões a respeito das políticas públicas a serem implementadas no bloco. Quais são os principais temas que vão ser debate, que serão debatidos? Desculpa. Certamente, temos um momento político muito especial neste semestre, que é a entrada da Venezuela, que muda o panorama do bloco e também a suspensão do Paraguai em razão do dito golpe parlamentar que aconteceu naquele país. Então, isso vai dominar, certamente, a atmosfera política do bloco. Além disso, são temas dos próprios movimentos que são tratados. A economia solidária, a questão da cadeia produtiva, direitos humanos, direito à memória, justiça e a verdade. Enfim, vários temas que esses movimentos se ocupam no seu dia a dia. A sociedade civil de todos os países do Mercosul vai estar representada nesses eventos? Todos aqueles países ditos membros plenos estarão representados. Então, eu chamo a atenção tanto para a primeira vez em que os venezuelanos virão como membros plenos do Mercosul, quanto a participação da sociedade civil paraguaia, que, embora esteja suspensa do processo oficial, como o governo brasileiro e os demais governos já expressaram, a ideia é não punir, não banir o povo paraguaio da participação e da integração com os demais países. O que já existe de resultado das edições anteriores da Cúpula Social do Mercosul, já que essa é a 14ª edição do evento? Exato. São edições realizadas semestralmente, no final de cada presidência pró-têmpora, e são resultados que são incorporados nas políticas do chefe de Estado. Por exemplo, tem acordos previdenciários, que é reconhecimento de diplomas, vários temas que foram tratados inicialmente no âmbito da Cúpula Social e que foram incorporados pelos chefes de Estado e pelas estruturas governamentais. Então, a contribuição sempre é muito rica e, muitas vezes, mais dinâmica do que os próprios governos estão trabalhando. Obrigada pela participação. Todo o evento será transmitido pela internet no endereço www.socialmercosul.org. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Pela primeira vez, o Brasil é sede de um encontro ibero-americano de ministros e responsáveis de juventude. E o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes dessa conferência que termina amanhã em Brasília. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa conferência discute temas ligados à agenda da juventude este ano, principalmente àqueles que foram tema também da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no mês de junho. Quem vai conversar com a gente sobre a Conferência da Juventude é a Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo. Secretária, qual é o objetivo dessa conferência? Boa noite. Boa noite. Essa conferência reúne 17 países que compõem a Organização Ibero-Americana de Juventude. É o espaço especialmente para aprofundar o debate dos desafios pós-Rio Mais 20. Passada a Rio Mais 20 e na construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual é o papel da juventude, como ampliar a participação da juventude na definição dos ODS e para a governança global é o tema central. Então a gente está discutindo uma série de resoluções, tanto para fortalecer a agenda dentro dos países membros da OIJ, quanto também para incidir nos demais espaços multilaterais, como nas Nações Unidas, apostando na criação de um fórum permanente de juventude no sistema das Nações Unidas, por exemplo, como um dos instrumentos para ampliar a participação social e um reconhecimento de que é necessário, dentro dos ODS, dentro dos desdobramentos da Rio Mais 20, apostar na maior geração de jovens que nós vivemos, especialmente nos países em desenvolvimento, porque ainda tem uma visão das gerações futuras e tem uma geração presente que tem um peso demográfico, político e cultural muito forte. Então a gente quer reforçar a importância dentro do desenvolvimento sustentável, apostar nas políticas de inclusão dessa juventude para aproveitar esse bônus demográfico. E qual a importância desse intercâmbio, enfim, do Brasil e desses outros países ibero-americanos? Bom, o central é que os países têm várias maneiras de executar a política de juventude. E tem países que têm 20 anos de história de execução de política pública. No Brasil foi em 2005 que isso começou a ser feito. Mas essa troca de experiência permite discutir melhor como funciona a institucionalidade e trocar a informação sobre os programas que vêm dando certo. O Brasil é uma referência hoje sobre participação social, por exemplo, os programas de educação como o ProJovem, o ProUni, a própria institucionalidade da Secretaria Nacional de Juventude. Nós temos países onde já tem uma estrutura organizativa que permite aos órgãos de juventude incidirem dentro da agenda dos demais ministérios, que é também bastante importante. Então, esses espaços, além de trocar experiência, permitem com que a gente saia com uma plataforma conjunta, respeitando essa diversidade, mas dando sugestões de como implementar a política de juventude nos nossos países, que o nosso grande objetivo é esse, é reverter ainda a situação de exclusão que vivem os nossos jovens, apesar de todos os avanços que a gente já tem tido no Brasil e também na América Latina. Essas discussões, elas podem se tornar políticas públicas em todos esses países? Podem se tornar e esses espaços vêm contribuindo para isso. O ProJovem, por exemplo, que o Brasil executa, é uma política que já vem sendo estudada, discutida a possibilidade de aplicação em outros países, salvo, obviamente, toda a diversidade local. A nossa experiência e participação social é da mesma forma. Assim como o Brasil, por exemplo, está em uma parceria com o Uruguai, estudando como funciona a Tarreta Rovem, os Centros de Juventude, e isso vem ajudando a fortalecer programas nossos, como a Estação Juventude, por exemplo, assim como o Plano Juventude Viva de Prevenção à Violência, que está ajudando a abrir uma discussão em toda a América Latina sobre esse grave problema que atinge o nosso país. Está bem, obrigado. Então, a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, e a Organização Ibero-Americana da Juventude, que organiza essa conferência, foi criada há 16 anos e ela tem uma presidência rotativa. A partir de agora, o Brasil acaba de ser eleito como presidente e fica dois anos à presidência, à frente dessa organização. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Eles concorreram com quase 20 milhões de alunos e mostraram que dominam a matemática. O nome dos 4.500 medalhistas da 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi divulgado nesta sexta-feira. A gente foi conferir o perfil de um dos ganhadores. O estudante Henrique Fiusa tem 16 anos e já foi premiado sete vezes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ele participa da competição desde o sexto ano do ensino fundamental. Acabei conhecendo muitas pessoas e ver que eu tinha potencial para desenvolver, que eu realmente tinha um talento para matemática, possibilitou estudar muito mais, um grande incentivo. O objetivo das Olimpíadas é estimular o estudo da matemática entre alunos e professores. Como parte da premiação, os medalhistas são convidados a participar do programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece bolsas do CNPq. No ano passado, 3.200 alunos foram contemplados. Com sete medalhas de ouro no currículo, Henrique agora se prepara para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no mês que vem. Eu pretendo estudar a área de engenharia, na verdade. Eu pretendo estudar no ITA ou na Unicamp, ou na USP, dependendo do curso que eu for fazer, e ser aprovado. A lista completa dos premiados e todas as informações sobre as Olimpíadas estão neste site que aparece na tela. A partir do ano que vem, começa a ser distribuído na rede pública de saúde, mais um medicamento com rótulo nacional para o tratamento da AIDS. É o sulfato de Atazanavir. Nesta sexta-feira, véspera do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o ministro da Saúde oficializou o processo de transferência de tecnologia para a produção de medicamento no país. O Brasil passa a produzir mais um medicamento contra a AIDS, um medicamento que hoje é usado por quase 45 mil brasileiros, e o Brasil ainda importa esse medicamento. A gente agora passa a ser produzido aqui no Brasil, com tecnologia aqui no Brasil, e com economia para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde prevê economizar quase 400 milhões de reais com a produção aqui no Brasil desse medicamento. Hoje, o Brasil trata cerca de 217 mil brasileiros com remédios para a AIDS. Isso só é sustentável porque cada vez mais passamos a produzir aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, com parcerias público-privadas, gerando inovação tecnológica e conhecimento aqui no Brasil. Quase metade da população brasileira está acima do peso. De olho na educação alimentar e também na nutrição, foi lançado um marco de referência para o setor, O desafio é criar formas de mudar hábitos alimentares e garantir uma vida mais saudável. Comer em qualquer lugar, qualquer coisa, a qualquer hora. O resultado disso é excesso de peso e doenças. Há muito tempo, o brasileiro já deixou de lado o hábito de comer em casa. E cada vez mais, as opções estão nas ruas. De produtos industrializados a frituras, biscoitos, refrigerantes, massas. O cardápio é grande. E quem resiste a um fast food? Só que depois, para perder os quilinhos a mais... É difícil, né? Principalmente quando chega a uma certa idade, né? Porque a gente não consegue mais manter. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em perder peso. Não consegue não, só aumenta. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos no Brasil. A proporção de pessoas acima do peso avançou de 42,7 em 2006 para 48,5 em 2011. Para as autoridades, o assunto já virou problema de saúde pública. Por isso, três ministérios da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome se uniram e elaboraram um documento que vai servir de base para promover ações junto à população no combate ao excesso de peso e obesidade. O documento foi apresentado neste encontro e vai ser um marco de referência para as ações. Esse marco, ele vai trazer uma linha diretriz para o desenvolvimento de ações mais específicas, nos diferentes setores. Então, ele é um momento importante, é inovador no campo das políticas públicas, porque ele traz um referencial teórico, construído de forma participativa, dialogado com um conjunto de atores da sociedade, das universidades, dos gestores e profissionais de saúde. O desafio dos agentes públicos é criar formas de mudar os hábitos alimentares da população e garantir uma vida saudável. O governo já sabe por onde começar. A gente fazer capacitação, qualificação de profissionais para abordar o tema da qualidade da alimentação nos locais de referência, por exemplo, no centro de assistência social, nas escolas junto às crianças, nos centros de saúde. E saber fazer as orientações adequadas para prevenir esse problema. Ainda como parte das ações, foi lançada na internet a rede virtual Ideias na Mesa, que vai servir para compartilhar experiências de educação alimentar e nutricional. Ele tem o objetivo de criar um espaço para que os diferentes profissionais que atuam na agenda de alimentação e nutrição possam primeiro ter acesso a informações científicas, técnicas, mas antes de mais nada, ser um espaço para troca de experiências. E ainda falando em alimentação, a Embrapa está desenvolvendo um tipo de alface rico em ácido fólico, que é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. A reportagem é de Cleide Lopes. Para facilitar o consumo de alimentos que contenham ácido fólico, a Embrapa Recursos Genéticos Biotecnologia desenvolveu uma variedade de alface que contém 15 vezes mais essa vitamina. O ácido fólico é presente em folhas verdes escuras, A principal fonte é o espinafre, mas não é uma planta muito consumida como o alface, por isso nós buscamos aumentar vitaminas importantes, como é o ácido fólico, em uma planta que é popularmente consumida. A vantagem do alface é que, além de ser um hortaliça que faz parte da dieta da população brasileira, ela pode ser ingerida crua. Se a pessoa consumir duas folhas dessa por dia, estaria ingerindo 70% da quantidade diária necessária de ácido fólico, enquanto que se fosse um alface convencional, seriam necessários, no mínimo, seis pés como esses. Após seis anos, a pesquisa está em fase de testes em animais com bons resultados. Atualmente nós temos as plantas já geradas, mas elas precisariam passar por um processo de regulação, e esse processo regulatório exige uma série de análises para que essas plantas possam ser aprovadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e pelo Ministério da Agricultura para que possam ser cultivadas. Isso é um processo relativamente longo, exige ainda cerca de cinco anos. O prêmio Fonarte Grande Otelo está com inscrições abertas até 4 de janeiro do ano que vem. Serão contemplados 33 projetos nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro e preservação da memória. Podem concorrer artistas, produtores culturais e instituições privadas que comprovem experiência no desenvolvimento de atividades artísticas dentro e fora do Brasil. Todos os detalhes estão no site da Fonarte. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho